A tripulação, posso não perdoar, mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar. Mesmo que a luz se acabe, vê que ainda vai me faltar, lá do outro vem a providão, o meu milagre está em tua mão, olha aí pro alto. O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.